Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Aí rapaziada, primeiro encontro da Invictus de 2024, hein rapaziada? Então, bora mostrar um pouco. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha os meninos. Ô Júnior, tá errado, mano. É assim que fala, mano. Vem lambendo, filho. Vem lambendo. Olha lá, ó. E aí, Gu? Como é que tá, meu irmão? Tá boa. Da hora? Primeiro do ano? Com certeza, né? Casa cheia sempre, né, mano? Achei que não ia encher hoje, mas... Sucesso. Ainda mais quando o entusiasta tá no... Olha aí, filho. Esse aqui é bravo, né, filho? Não, qual que é a frase? Tamo junto, filho. Mano, eu vou começar o rolê, irmão. Que fusca, hein, velho? Olha isso aqui, mano. Boa noite, boa noite. Vocês tão bem? Da hora, legal? Tamo junto, hein rapaziada? Olha isso, velho. Misericórdia, mano. Aquele tetãozão padrão. Olha. Caralho, mano. Mini placa preta, mano. Ô, mano, tá filmando aqui, ó. Mano, vai lá, irmão. Vai lá. Cara, perfeito, mano. Roda cromada. Escarabagem, mano, ó. Olha isso. É invictos, rapaziada. Isso aqui, ó. O encontrinho de segunda-feira. Olha aí, ó. Não é que você tá doido, mano. E não para de chegar a carro, hein. Agora é o quê? Oito e pouco da noite? Olha que top, mano. Mano, olha aquilo ali, rapaziada. Olha aquela meca. Respeita, filho. Olha os molecada aqui na organização. Fora o Fusca que tá roubando a cena com força total ali, ó. Bora que bora. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Pegar um aqui que eu vou colocar isso aqui como capa do vídeo, mano. Olha aí, ó. Vem tá a tela aí, filho. Cê tá maluco. Vai ficar como capa de vídeo do rolê da Invictus de hoje. Olha aí, os moleques aqui na organização, mano. Louco pra mim ver esses caras montando um evento, mano. Olha. Vamos dar uma geral com isso aqui, ó. É tudo carro baixo, filho. Olha ali, ó. Ó o Mareão. Brabíssimo. Acho linda essas Mareão. O Egon, mano. Cê é louco. Tá sumindo esses carros, mano. Ó, baratinho. Rapaziada. Olha aí, ó. Olha o palinho, mano. Top, né, mano? Temos uns brinquedão aqui, ó. Depois nós vamos pular de lá. Rapaziada, antes de tudo, mano, quero mostrar esse gosto aqui, mano. Olha isso que tapa, velho. Mano, antes da gente comprar áudio, eu falava direto pra Rayane, mano. Eu falava, amor. E aí, mano? Vamos vender o pó pra pegar um MK4,5, mano. Porra, olha isso aqui, velho. O carro não tem um risco, hein, mano. Saudade do meu, hein, rapaziada. E essa áudio, mano? Áudio A3, duas portas, mano. Com teto. Olha que coisa linda, mano. Cê tá doido, filho. Não, e esse golzinho aqui com as rodas de Meca? A LS, deve ser um LS. Plaquinha, ó. Plaquinha rosa na Beatriz. Bonita, hein, velho. Eu acho muito bonita essa configuração de gol, porque... Ela tá até a mesma frente dos Voyage 184 até 86, mano. Olha que top, mano. Bonita, hein, velho. Sandero. Esse mesmo, né? Temos um também. Rapaziadinho aqui, ó. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Olha ali, ó. Paulinho na sacola, filho. Essa aqui era a ideia do projeto que a gente queria montar. Ó, esse aqui nós já fomos cá que a gente já fez uns vídeos já da rapaziada, ó. Boa noite, boa noite. Rapaziada, cês tão bem? Manda um salvinho. Ó, tranquilo. Isso que é rolê top, né, mano? Olha, todo mundo de boa. Aí sim, hein. Aqui era dos velhos, velho. Olha aí, ele falou. Aqui é treino pra idoso, aqui já é idoso. Pô, aí os caras tão de brincadeira também, né? Rapaziada, tamo junto, hein? Bom rolê pra nós, hein? Olha aí, ó. Tem vídeo dessa joia no canal, hein? Ó, alargou aqui. Mas tem uma zaldinha maior, não colocou, não? Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Os meninos tão montando um race mesmo. Tem vídeo desse carro no canal, hein, mano? Sério, louco, mano. Sério, louco, bonito, mano. Outro silicão aqui também. Temos o cartão também, que já tem vídeo no canal também, ó. Bravo. Olha aí, ó. Esse aqui tem detalhe, hein, mano? Isso é bonito mesmo, né, mano? Tamo junto, meu lindo. Aí, bora que bora, fi. Ó. Outro nas vinte aqui, ó. Bonito, velho. Mano, mas é golfeiro, fi. Respeita. Não tem pra onde correr. Bolinho. Top. Olha isso, mano. Já falei, repeti e vou repetir de novo. Mano, melhor custo-benefício hoje. Quer comprar algum carro pra rebaixar? É polo, mano. Baixa bonito. Não dá tanto trabalho. Olha isso aqui, mano. Engola e roda, que é uma beleza. E fica bonito, né, velho? E pra mim, o mais bonito que tem é o zoinho e zoinho, mano. Pode colocar qualquer um dos polos que tem, meu zoinho e zoinho. Agora, vou dar uma parada nessa meca aqui, velho. Olha a classe disso, mano. Mano, de verdade, mano. Chutou o balde aqui, velho. Mas chutou o balde com força, fi. Olha que coisa linda, mano. E eu pino nesse carro classico dos anos 90. Olha que louco. 680, mano. Coisa linda, velho. Olha os detalhes, mano. Do carro. Cê é louco. E o que mais topo é isso aqui? Mano, entraria num problema desse aqui fácil, hein? Mas não pensava duas vezes, fi. Cê é louco. Olha aí, ó. Ideia abaixo também. Difícil de ver também montado. Cê é louco, rapaziada aqui, ó. Savininho. Também um polo aqui também, ó. Silicão. Olha o Silic, mano. Que bonito, velho. Tá ludinho, né, mano? Um islamide. Olha essa traseira, fi. Mano, é duas talas, irmão. Olha que coisa linda, mano. Pega isso aqui. Cara, isso é um islamide bem feito, hein? Top, mano. Muito, muito top mesmo. Diferente, hein, mano? Cê tá maluco. Caravan. E o Golfão, a gente filmou aqui, ó. Isso aqui dá um projetinho, mano. Isso aqui dá um projetinho. Cê é louco. Bora pras faixinhas. Manda um salve, fi. Cadê as rodas? O bicho, mano, já vai mudar de roda de novo. Puta merda, velho. Vamos que vamos, rapaziada. Olha aí, ó. Ó. G3zão de Weld, fi. Respeita. Ele fica bonito. Fica bem race mesmo, né, mano? Top, mano. Tenta mostrar um pouco do Lê, rapaziada. Tenta mostrar um pouco dos carros também. Às vezes a gente acaba deixando de filmar. O pessoal não fica bravo, não. Ó. Saúde. Isso aqui, hein, velho. A gente se identifica, hein, mano. Quatro portes. Vamos lá. Turbão. Cê é louco. O Calde é foda, velho. Quem tiver oportunidade de ter uma, mano, compra. O bagulho é show de bola. Ó. Bolinho. Luzinho também, ó. Cê é louco. Top demais. Mano, esse chevette aqui eu vou chegar nele daqui a pouco, mano. Rapaziada aqui na resenha também, ó. Topzera. Esse golzinho, mano. Esse golzinho é tapa demais, velho, hein. Cê tá maluco. Audi. Mano. Só os brinquedão. Aqui é a do Civic, mano. Aquela rapaziada tava trabalhando aqui, ó. Eles sempre se reúnem, tá? Do Civicão pra cá. Olha que louco. Olha lá, ó. Essa porra. Ai, ó. Soltando fogo ali, enfim. Cê tá louco, olha. Outro cartão também. Mano, isso aqui é raro também em duas portas, hein, mano. Top demais. Cê tá doido. Aqui os caras tão de ré, então vamos pegar isso de frente, mano. Golzinho na suspensão. Olha aí, rapaziada. Os cão preto, mano, de orbital. Cê é louco, fi. Isso, coronavírus, roda de áudio, hein. E aí? Mas essa veira aqui dessa cor é difícil de encontrar. Top também, hein, fi. Ó. Cê é louco, rapaziada. Só. Um intake de inox, bonitinho, mano. Paliquendi. Agora, olha isso aqui, rapaziada. Olha que difícil de encontrar um Chevette no estado isso aqui, mano. Mano, esse aqui é diferente, hein. Ainda mais com os faróis quadrados, mano. Eu não lembro qual que é o under-scar aqui, mano. Com as rodinhas original ainda. Isso aqui é difícil de encontrar hoje em dia, velho. Que Chevette bonito, hein, mano. Isso aí, louco. Aí nós vamos pra parte dos Hércules aqui, mano. Olha esse Fusca azul. Aquela brincadeira de escola Fusca azul. Pega e dá um tapão. Ó. Agora, olha esse Fusca, rapaziada. Olha isso aqui, mano. O fim do trato que tá esse carro, mano. Olha isso, mano. Vou até bater um flash aqui, ó. Olha os detalhes desse motor, mano. Cara, muito, muito bonito, velho. Cê tá doido, filho. Olha. Exclusive, hein. Pretão. Olha aí, ó. Ah, resenha top, mano. Olha isso aqui, ó. Ratão. Mano, eu acho que um dia, se eu tiver condição de montar um ratão, não sei. Pode ser Fusca, pode ser o carro que for, mano. Porque rato é top. Olha isso aqui, hein. Olha aí, ó. Sério, louco. E aí, o bagulho do Tati, isso aqui na frente aqui, ó. Olha os detalhes, mano. Esses detalhes do ratão que cê nunca vai encontrar em outro carro, tá ligado? Sério, louco, filho. E aí, isso aí, rapaz. Mano, esse Fusca tá maravilhoso demais, velho. Porra. É, olha o tetão. Muito lindo mesmo. Dá um gira aqui, mostrar pra vocês um pouco. Porque eu quero chegar num que tá ali embaixo ali, ó. Vocês já viram o carro dos Júniors? Dois Júniors, você acredita, mano? O Júnior, que é dono do Corsa, que tem vídeo no canal. Corsa Blank Ivory. A gente fez um vídeo desse carro aqui no finalzinho do ano. E o Juninho, mano. Dono do Polo Smurf também. Bichão, colocou essas horas essa semana. Olha o tapa na carta isso aqui, velho. Tem que travar nessa cena. Olha. É o carro dos Júniors, filho. Cê tá doido. E, ó. É fixa, viu, filho? É fixa. Olha que top. Fiquei trocando ideia com os dois aqui, mano. Cê é louco. O maior resenha, ó. E aí, eu fiquei trocando ideia com o Juninho. Mano, olha isso aqui, ó. O que vocês acham disso aqui? Cê é louco. O carro do moleque é tapa demais, velho. Cê é louco. Olha aí. Expensão a ar. E fixa. Olha isso aqui. Sensacional, mano. O carro dos caras. Mano, ele falou assim que é uma roda difícil de encontrar, mano. Aro 18, furação 5 por 100. Pintou as pinças de freio, ó. Pintando a freio adicionar as quatro rodas. Olha isso aqui, mano. Mano, o cara tem que ter disposição, irmão. E o Ninho, você é o cara, velho. Bravo, olha. Cê é louco. Diferente, mano. Vamos que vamos. Pegar um pouco do projetinho da rapaziada aí, ó. G4. Escortão. Difícil de ver montado isso aqui, velho. Dá pra fazer um projetão top, hein, mano. Aldeira. Astra. Aí o golzinho, 16V da Turbo. Temos aqui o quê, mano? Aí a aldeira também, filho. Olha que bonita essa alde, mano. Inteira, velho. Cê é louco. Olha isso aqui. Olha esse Opala marrom, mano. Em meio da música do Racionais, sim. Escutaram já, né? Din, din, dom. Rap é o som. Andando no Opala marrom. Caralho, velho. Olha que top. Bonito, hein. Olha aqui, ó. Como é que tá, meu lindo? Cê tá bem, meu irmão? É o dono do Opalão. É o dono do Opalão? Eu lembrei da música do Racionais, mano. Tá a música do Racionais que fala andando no Opala marrom, filho. Ô, e é uma cor difícil de ver. E qual que é essa? O quê? Marrom. Olha isso, mano. Bonito, hein, velho. Celo tá zero, mano. Ó. Essa aqui é a parte do Ale, filho. Essa aqui é braba, mano. Eita, nós, ó. Seizão. Seizão, mano. Seizão. Tem maldade, né? Só... Ah, mas isso aqui, isso aqui mesmo aspirado, dá... É, mano, gostou demais de andar no trenzinho desse aqui, filho. Esse aqui, se dá aquela acelerada, a carroceria faz assim, né? Eita, gente. É a graça, cara, de andar no Seizão. Olha. Mano, isso aqui parece um... Mano, parece um sofá, velho. Banco aqui. De verdade, mano. Parabéns, mano. Projetão top, hein? Olha. Vende? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Será que ele vende? Vende? Mas vende tudo, mano. Só chegar no Pix, só, vi. Você é louco, mano. De verdade, parabéns. Difícil de... Ô, difícil de encontrar esse empate no nível que tá esse carro hoje em dia, né, mano? Olha. É, mano. E essa cor também, essa cor é diferente. Eu não tive de você encontrar esse isopala nessa cor marrom. Olha o farol de milha, mano. O farol de milha é do lado do... Não é na frente ainda. Top. Vamos lá. Deixa eu... Vamos lá, Ali. Vamos dar um giro aqui, ó. Olha. Olha que bonito esseomegão, velho. Sério, Ali. Olha. Chave na chave, filho. Mano, olha que coisa linda. É, do jeito que tá. Né, não? Isso é louco, filho. Olha aí, ó. Paratizão. Ó, saveiro do Brunão. Aí, Brunão. Tô te devendo uma visita, irmão. Olha aí, ó. Carimbadíssima. Olha aí, ó. Olha isso, mano. Olha. Cê tá doido, mano. A diretoria. Olha a diretoria. E aí, mano? Ô, você vendeu as rodas, mano. Você vendeu as rodas mesmo, velho. Ó, ela tava quadrada, cara. Vai sair no vídeo, Zé. Aí não vira. Aí não vira, mano. Mas aí, ó. Peguei a roda zero com os quadros pneus. Agora tá a pelúcia de novo, vi. Eita, porra. Eu batendo aqui no carro aqui, ó. Mas tá bonito, mano. Tem uma altura de novo, hein? Ah, tem que vir. Tem que ter disposição pra nessa altura. Eu não tenho, mano. Não vai chamar um Godinho. Mais 50 centavos. Vem 50 centavos, né, não? Tem que vir na roda agora, né, mano? Fih, nós é pobre louco, irmão. É uma coisa de cada vez. Não. Se não der, não. Se não der no melhor jeito, é só não dar serrinha. É isso aí, mesmo. Rapaziada, tamo junto, hein? Vamos ler pra nós, mano. Cê é louco, fi. Mas eu quero ver, mano. Tinha que ser doido, mas logo mais. Cê viu do vídeo como é que ficou, mano? Eu mandei mensagem pra ele esse dia. Eu devolvi minhas rodas. Ficou top, mano. Ficou top, velho. Puta que pariu, mano. Mas é isso aí. Tamo junto, mano. Tá, de verdade. Esse Voyage é zero, hein? É de vocês esse Voyage aqui? Não? Ô, quem dera, né, mano? Esse aqui é sério, velho. Monocromático. Olha. Zero. Cê tá doido, fi. Olha. Cê é louco. Difícil de encontrar, hein, mano? Até as rodas difícil de encontrar hoje em dia. Civicão. Roda de Land Rover, mano. Olha que top. Cê é louco, mano. Rapazela na resenha aqui, ó. Saltão. A conta do Salatiel. Olha aí, ó. Luzinho de Orbital. E aí, Salatiel, fi? Respeita, fi, ó. Essa conta do Salatiel é bonita demais, velho, hein? O set é diferenciado. Você não vai encontrar uma igual o de BBS dourado assim, não, mano. Piseira. Aí, ó. De duas portas aí, fi. Top também, tetão, ó. Corsinha. Tô devendo filmar esse carro, hein? Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo desse Peugeot hoje. Tô devendo. O dono falou assim, vai filmar o Peugeot. Falei, bora, caralho. Olha aí, ó. Olha, mano. Esse aqui é o carro dos pessoal da Invictus, mano. Ó, Paratizona. Volta, Parati. Tamo junto, meu lindo. E o carro dos meninão aqui também, fi. Cê tá doido. Olha aí, ó. Cê é louco, mano. Os meninas são demais. E esse Fusco aqui também que... Chutou com força, hein, mano. Olha. De recaro, velho. Orbital. Sabe o que é mais da hora, mano? O carro não tem um risco, rapaziada. Sem maldade. O carro não tem um risco, mano. Zero, 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 zero. Cê é louco. Olha aí. Com essa saveira do Brunão é foda, mano. Saveira bonita da bexiga, mano. Fale pra mim que ia vender, mano. Cês acreditam? Chama, fi. Chama que pode ser sua, hein. Golfão do... Do Renato. Renatinho, fi, ó. Tirou as rodas de novo. Mano, fez os faróis deles. Tava conversando com ele aqui, ó. Colocou projetor nos faróis. Coisa linda, hein. Pior que o bicho tem bom gosto, mano. Quando eu vim aí, tô ligado. Vai vir com as rodas diferenciadas, mano. Olha que coisa linda. Carimbado também, né, fi? Como é que dá em vício isso aqui? É top. Aí, ó. Fodcar. Coletinho aqui, ó. Na manutenção. Paliozeira monstra, fi. Pô, esbrotórdia aqui. Hoje não vou nem, fi. Olha aí, ó. Vários modelos. Vários estilos. Essa é só ver, ó. Top, hein. Tubular. Um bagulho que eu pira, ó. Os bancos recaram. Isso aqui, ó. Olha essa caçamba, mano. Isso aqui que, mano, é o top do bagulho, véi. Tem mais um negocinho largado por ali, ó. Ômegão. Cê tá doido. Olha. Celtão. Rapaziada, vou mostrar pra vocês dois brilhos. Mano, dois projetinhos. Olha esse Golf, mano. GTI vermelho. Olha que coisa linda. Nós gostamos de Golf, né, mano? Olha a interna. Esses bancos aqui, ó. Quadriculado, raio de se encontrar. Olha que ela tá bonita, hein, velho. Ó. Cê é louco, fi. Agora eu vou mostrar pra vocês um Escortinho. Coisa linda. Nossa, mentira, mano. Olha. Um teto, velho. Caralho, eu nunca tinha visto esse Escortinho com teto, mano. Mano, olha que Escortinho top, mano. Escortinho com kitzinho do Escort XR3, ó. Toda a lateralzinha do XR3. Essas rodas AVID, se eu não me engano. Agora eu não sei se é às 15 ou às 16, que eu sei que tem uma que é rara de se encontrar. Mano, tampa de combustível. Caramba. Bonito o carrinho, hein, velho. Não, em interna. Olha. Zero demais. Cara, eu parei no Escortão, porque, meu irmão, não é todo dia que você encontra um Escortão bonito que nem esse aqui, mano. Não, o Instagram é Escorto Underline 011, mano. E o teto. Primeiro que eu vejo de teto. Diferente, hein. Parabéns, irmão. Bonito projeto. Aí você chega por aqui. Olha o que você encontra, mano. Golzinho na sacola, fi. Com as aulas de Land Rover. Ô, Dimitri Subiche, mano. Land Rover não. Dimitri Subiche. Olha isso. Você tá doido, fi. Baixa, hein. Aqui tem corte aqui, fi, pra nessa altura. Olha. É, fi, os caras colocaram no cantinho aqui pra não chamar atenção, mano. Cê é louco, mano. Não é que não tem... Cara, pirei no Escortinho, de verdade, mano. Que Escortinho bonito, velho. Ó. Paraty Top. Isso aqui, hein. Todo sonho, quem tem uma pesão, mano, é fazer uma arqueada assim, ó. Olha que coisa linda, mano. Preto. Parece o golzinho do Digo Tuller, tá ligado? Quem segue o Digo Tuller das antigas quando o Negrete, mano. Cadê esse naipe aqui, ó. Pretão. Trazeram na arqueada. Bonito, né, velho? Estamos aí, ó. Essa paraty é a coisa mais linda do mundo também. Sempre tá encostando aqui na Invictus também. Top. Golzinho arqueado, ó. Temos a paraty também, ó. Fih, é arqueado, fi. Tem maldade, hein. Então, rapaziada, é isso, ó. Um pouquinho do rolê pra vocês da Invictus aí, ó. Hoje bem tranquilão, primeiro do ano. Os meninos nem pessoas querem lotar desse jeito, mas não tem jeito, né, velho? Rapaziada, quer ir pros encontros mesmo, pro rolê. Então é isso. Agradecer aos meninos da Invictus aí, ó, por mais um encontrinho top. E olha aí, rapaziada, ó. O pessoal vem aqui, troca umas ideias, resenha. Aí consegue trazer uns projetão top pra vocês aí. Então, rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele likeão monstro. Primeira, segunda-feira. E aí, meu irmão, como é que você tá, mano? De boa? É isso aí, deixa aquele like monstro aí, porque fiz só pedra. Nada pra vocês, Cês tão doido. Bora! Bora que a gente não para por aqui, não. Cê tá doido. É isso aí. É isso aí. É isso aí.